Hoje na Cadres TV, um villager milionário se mudou pra minha casa às 11h10 Congelei meus amigos às 11h30 Rico vs pobre na construção às 11h50 Eu criei um exército de lobos, não percam! E daqui 10 segundos já vai começar Um villager milionário se mudou pra minha casa Atos, tira uma foto comigo! Eu não, porque você é feio! E você, mana? Tira uma foto comigo! Não, você usa a construção pronta Ah, galera, eles não querem tirar foto comigo Mas se você quiser tirar foto com a gente, vai ter o nosso show E ele vai estar em todas as suas cidades, então já garante seu ingresso! Eu era pobre, mas esse villager milionário se mudou pra minha casa! Não vai ter espécie de diamante! O problema é que os meus amigos estão morrendo de inveja Pregue esse villager! Não deixe ele dar todo o dinheiro pro Cadres! Por isso eu preciso comprar coisas pra proteger ele Até ele me dar um milhão de diamantes e eu virar milionário! E a primeira coisa que eu vou comprar vão ser lasers Com os diamantes que o milionário me deu Agora eu vou colocar eles em volta de toda a casa Isso não vai parar a gente, Cadres! Ai, 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 ai! Mas Cadres, isso não vai parar a gente! Porque a gente vai ficar mais forte pra poder voltar e acabar com o seu villager Então o próximo item que eu vou comprar pra proteger ele Vai ser essa lâmina Só que eu não tenho mais dinheiro nenhum Eu te presto cinco packs, tola! Pô, agora eu vou conseguir comprar! Ai, ele já me droppou! E essa daqui é uma proteção diferente Porque se eu bater com ela no chão Aparece um monte de lâmina super afiada! Mas Cadres, todo mundo sabe que isso não dá dano! Na verdade, com esse item aqui dá sim! Olha só, se eu passar aqui eu começo a tomar muito dano! Porque a lâmina me corta! O Cadres acha que isso vai parar a gente? Mas a gente conseguiu uma armadura que deixa a gente bem mais forte! E agora eu vou acabar com esse villager! Vem aqui, toma! Ai, ai, ai! Essa serra tá dando dano! Ai, só essa armadura não deu certo! A gente precisa ficar mais forte ainda! Isso quer dizer que eu já tenho que comprar o próximo item! E aqui tem diferente! O que será que esse item aqui faz? Pra eu te dar um dinheiro pra você comprar esse item Você vai ter que fazer uma coisinha pra mim! Que eu tô tentando te ajudar e você ainda quer algo em troca? Não, eu só quero uma terra! É que eu nunca tive uma! Que? Uma terra? Isso daí é fácil! É só eu vir aqui e tá pegando ela pra ele! Toma aqui a sua terra! Agora dá os diamantes! Nossa, ela fede, né? Mas toma aqui! Mas agora eu já posso comprar o próximo item! E ele é essa mega varinha aqui! O que será que essa varinha vai fazer? Essa varinha tem um poder muito bom! Ai, não, Bela! O villager tá dando diamante pro Cadres! A gente não pode deixar ele juntar um milhão de diamantes! Senão ele vai virar milionário! Eu vou usar essa varinha agora! Não, Cadres! Para! Você não pode ser rico! Você tem que ser pobre! É, você não merece ser rico! Vamos ficar forte logo, Bela! Pra gente derrotar esse villager! Ah, mas quer saber? Eu vou testar essa varinha logo! Que isso? Caiu um villager do céu! Olá, meu mestre! Eu vim aqui pra te ajudar! Nossa, esse item fez eu ganhar um escravo... Quer dizer, um ajudante! Eu vou fazer uma armadilha pra proteger! Enquanto você tá colocando os ejetores, então... Eu vou colocar a placa de pressão aqui... Que vai ativar a armadilha! Mas, mestre! A gente precisa colocar algo dentro dos ejetores! E eu não tenho nada! Ai, pior que eu também não! Mas calma! Lá naquela lojinha vende uma flecha muito forte! Eu quero três esmeraldas! Mas só por flecha tudo isso? Vim, senão eu não vou te vender nada! É, villager milionário... Você tem esmeralda pra me emprestar? Ah, esse eu não tenho! Você vai ter que conseguir minerando! Desce aqui na caverna, então... Pra ver se eu encontro algum... Só que é bem raro achar esmeralda aqui embaixo! Eu vou tentar fazer um truque diferente! Eu vou cavar um túnel em linha reta! Esse daqui é o jeito que os profissionais fazem... Pra conseguir esmeralda no Minecraft! Olha, achei um aqui na frente! É, só que assim eu tô demorando um tempão! Eu tive que cavar um túnel enorme até encontrar o primeiro! Eu preciso achar outro jeito! E pra fazer isso eu vim aqui na vila! Porque eu vou tá roubando dos villagers! E dentro desse baú aqui não tem nada! Eu tenho que encontrar alguma casa que tenha esmeralda nessa daqui! Também nada! Espera, aqui na frente tem outro baú! Será que aqui vai ter? Achei! Achei mais uma esmeralda! Ah, mas nas vilas só tem chance de ter uma esmeralda! Então você não vai conseguir mais aqui! E a gente já tá ficando forte! Pra conseguir passar pelaquela sua armadilha fraca! Ai galera, eu tenho que achar essa outra esmeralda rápido! E o único lugar que eu vou conseguir rápido vai ser dentro dessas pirâmides! Então já deixa eu entrar aqui dentro e tá cavando! Pra descer aonde fica os baús! Aqui será que tem... Ai, aqui não tem nada! Pra cá! Achei! Achei duas esmeraldas! Agora deixa eu voltar lá! Ai! Eu pisei na placa de pressão! Sobe, sobe, sobe! Nossa, essa foi por pouco! Mas agora, villager, passa logo pra cá essas flechas! Toma aqui essas flechas então! Agora é só a gente tá colocando todas elas aqui dentro! A gente já se equipou e tá muito forte! Não tem nada que possa nos parar! Vamos lá acabar com aquele villager! Ai não, eles já tão vindo! E eles já tão com a armadura de ferro! Tomara que essa armadilha dê certo! Você acha que isso aqui vai parar a gente? Uma plaquinha de pressão? Ai, ai! Tem flecha! Caí, a gente tem que ficar mais forte! Essas flechas tiraram quase toda a minha vida! A gente precisa comprar o próximo item pra te proteger mais! Por você ter me protegido até agora! Toma aqui 10 mil diamantes! Nossa, olha o tanto de diamante que eu já tenho! Mas eu preciso comprar o próximo! Que é esse item aqui que eu também não sei o que faz! Esse item te traz o poder do sol! Mostra você nele! Você precisa me trazer o Iron Golem! Pra proteger essa loja! Ai, eu tô tão perto de descobrir qual que é esse item secreto aqui! Mas primeiro eu preciso conseguir o outro item! Então já deixa eu vir aqui na frente e tá pegando esse Iron Golem! Consigo pegar ele? Eu acho que ele é muito pesado! Por que que ele tá olhando pra mim? Ai! Ai! Ele me bateu! Eu acho que ele não gostou de eu ter tentado levar ele no colo! Mas calma que eu já sei como levar ele! Eu tenho essa corda aqui! E eu vou laçar esse Iron Golem bobão pra levar ele até lá! Ai, não foi? Ai, vai! Ai, também não dá pra laçar! Ai, ele me bateu de novo! Eu acho que o único jeito de conseguir levar o Iron Golem vai ser com esse sistema aqui de trilho! E ai, quando ele passa por cima do animal, ele pega ele! Assim eu vou conseguir levar ele empurrando até a lojinha! Só que pra isso dar certo, eu preciso puxar o trilho! Até chegar lá! Ai, já tô aqui na frente da loja! Agora é só eu levar ele até lá dentro! E pra fazer isso eu vou ter que quebrar esse tapete aqui da entrada! Ei, você tá destruindo a minha loja! Calma, eu só tô fazendo isso pra trazer aquele Iron Golem pra você! Pra finalizar esse trilho é só eu puxar ele até aqui dentro! E agora tá indo buscar aquele Iron Golem! Ai, tomara que isso dê certo, viu? Deixa eu empurrar esse carrinho e... O carrinho não chegou nem nele! Vou ter que empurrar mais um pouco! Ele entrou! Ele entrou, galera! Ah, tá dando certo, seu bobão! Com o carrinho você não consegue me bater, né? Mas olha, ele tá chegando dentro da loja! Agora é só eu tirar esses trilhos daqui! E tá soltando ele do carrinho! Ai, calma! Eu tô tentando te deixar livre! Aí, deu certo! Ah, agora passa o item pra cá! Igual combinado! Mas galera, eu tô clicando e parece que esse item aqui não faz nada! Ah, é agora que a gente acaba com esse villager! Você nem sabe usar esse item! Ai, galera, deixa eu tentar apertar todos os botões pra ver se isso daqui vai funcionar! Ai, ai! Que isso? Tá saindo um raio de sol de mim! Ai, Bela, ele aprendeu a usar! Vou me entrar logo! Ai, ele tá usando na gente! Calma, se a gente fizer uma armadura completa de diamante, a gente vai aguentar! Carlos, por você ter me salvado, toma aqui 100 mil diamantes! Nossa, eu tô quase ficando milionário! Não, pra você ficar milionário, você tem que ter um milhão! Ainda falando 900 mil pra você! Mas se você me salvar até o final, eu te dou todo esse dinheiro! Agora vai lá e consegue o próximo item de proteção! Pra você conseguir o próximo item, você vai trazer um suco de esmeralda pra mim! O que? Um suco de esmeralda? Mas isso nem existe! Eu tenho escondido lá na vila! Vem comigo! Ele tá bem aqui debaixo da terra, junto com os meus diabos! Ué! Cadê? Ah, não! Roubaram! Roubaram o meu suco de esmeralda! Ah, não! Quem que poderia ter feito isso? Pera! Ali atrás tá o Caia e a Bela? Por que que eles tão aqui? Pera! Aquele item na mão do Caia é o suco de esmeralda! Ah! Devolve isso! Passa isso pra cá! Ai, Bela, corre! Vamos esconder isso! Eu não vou deixar eles esconderem! Eu vou correr atrás deles! Pô, Bela, eu acho que a gente já despistou o Cadres! Agora vamos esconder esse suco de esmeralda aqui debaixo da água! Isso! Agora ele nunca vai conseguir encontrar! E a gente vai ficar forte antes dele conseguir a próxima proteção! Ah, eu vi eles vindo pra cá, mas pra onde que eles foram? Eu preciso olhar por todo canto pra ver se eu não encontro nada! Ah, pera aí! Eu acho que são eles lá na frente! Ai, eu tenho que ir correndo atrás deles! Bando de pilantra, viu? Eles vão me devolver esse suco de esmeralda! Olha, eles são logo ali na frente! Eu vou chegar de fininho e vou usar aquele meu poder do sol neles! Ai, o bobão do Cadres nunca vai encontrar aquela esmeralda! Ah, eu vi! Dropa, dropa, dropa o suco de esmeralda! Ai, Bela, eu caí no buraco! A gente tá preso aqui! E agora eu vou jogar todos os meus poderes de sol em vocês! Pra dropar esse suco de esmeralda! Não, para, para! Eu falo onde eu deixei! Não, a gente escondeu embaixo da água lá no pântano! Ai, como é que eu não vi isso? Mas olha, tava bem aqui mesmo! Deixa eu pegar ele então! E tá entregando pro villager! Muito obrigada! E pra eu construir essa próxima armadilha, eu vou usar a bedrock! Pra fazer uma mega parede em volta de toda a casa! E não ter como o Kai nem a Bela entrar! Eu não tive bedrock suficiente pra colocar aqui na frente! Mas não tem problema! Porque eu vou cavar esse chão! E aqui eu vou colocar esse líquido vermelho! Pra dar muito dano naqueles dois! Ai, deixa eu entrar na minha casa que eles tão chegando! Agora a gente vai acabar com aquele villager! Eu já vi que o Kades colocou aquele líquido vermelho que deve dar muito dano na gente! Então vamos tentar ir por cima! Eu não vou deixar vocês irem por cima! O que é isso? Ele tá usando o poder dele na gente! Calma, eu tenho um plano pro poder dele não acertar a gente! O que que eles tão fazendo? A gente vai ir por baixo da terra! Ah não, eu preciso impedir eles! E calma, eu já sei o que fazer! Eu vou quebrar os blocos que tão embaixo desse líquido! Porque daí se eles tentarem passar por aqui... O líquido vai pegar neles! Verdade! Mas... Ai, ai, tem fogo até aqui! Ai, ai, ai! A única armadura que não toma dano pra nenhum líquido é a Gnaderite! A gente tem que conseguir ela! Ah não, então eu preciso conseguir a próxima proteção rápido! Pra você conseguir o próximo item, que é o item mágico... Você precisa derrotar 10 pilates pra mim! Porque aqueles pilates vão pra na minha loja! Ah, mas o El, era um golem que eu trouxe aqui, não adiantou? E aí, eu preguiçudo! Nem tô fazendo nada que eu peço! Tá, deixa eu pegar isso rápido então! Porque eu tô ansioso pra descobrir qual que é esse último item! Pra eu fazer isso então, eu vim aqui no posto pilager! Porque com certeza vai ter um monte aqui dentro! Olha, já achei o primeiro! Ai, vim aqui, toma a picaria! Meu Deus, tem um monte, tem um monte, corre! Só com esses itens que eu tenho, eu não vou conseguir derrotar eles! Nem usando o meu poder! Mas calma, eu já sei o que fazer! Eu vou usar um pouco desses diamantes que eu tenho... Pra fazer uma dinamite de diamante! Ai, agora é só eu pegar ela... E tá destruindo todos esses pilagers! Mas eu só consegui derrotar 8! E o problema é que parece que não sobrou mais nenhum aqui! Mas pera, tem uns ali em cima! Foram os únicos que sobreviveram! Agora toma essa! Aí, derrotei eles! Ele ficou me prometido, toma aqui seu item mais! Nossa, fica até brilhando em volta dele! Mas se concentra, Cadres! Você ainda tem que fazer a proteção pra me salvar! E se você conseguir, eu vou te dar mais 400 mil diamantes! Ai tá, deixa eu ver como isso daqui funciona! Peraí, isso daqui é um comando de bloco em um livro! Mas peraí, deixa eu testar! Será que se eu dar qualquer comando aqui, isso vai funcionar? Eu vou deixar esse comando aqui pra dar veneno na Bela! Deixa eu ver se funciona! Eu já tô quase com toda a armadura de neaderia... O que que é isso? Ai, eu fiquei com veneno! O que que tá acontecendo? Esse livro aqui é bom mesmo! Mas peraí, se eu posso usar qualquer comando nele... Eu posso tirar isso daqui e tá me dando criativo! Agora é só eu concluir... E olha aí, eu posso voar! Com isso daqui eu vou conseguir pegar quantos diamantes eu quiser... Eu não consigo pegar diamante? O criativo desse item mágico só deixa você voar e não pegar item! Ai, mas que porcaria, viu? Mas pera... Ai, não! É, eles tão voltando! Agora é o fim desse seu villager! Você nunca vai ser milionário! Você vai ser pobre pra sempre! A gente nem toma mais dano pra esse líquido! Ai não, galera! O que 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 eu faço agora? Pera, eu acho que eu já sei! Eu vou usar o meu livro pra dar um barraquil na Bela! Agora é só concluir... Ué, ué, tá dando errado! Ai, esses poderes mais fortes não vai dar certo com esse seu livrinho! Mas eu sei, um poder que vai dar! É só eu ativar esse comando... Ai, o que que tá acontecendo comigo? Ah, ele transformou você em uma forma o quê? Ai, ele transformou a gente em fomequinha! Desse jeito a gente não vai chegar lá nunca! Esse líquido vermelho tá parecendo um mar! Calma, a gente precisa conseguir a super armadura! Porque esses poderes não vão funcionar na gente! E por você ter me salvo mais uma vez... Toma aqui os 400 mil diamantes! Nossa, galera! E isso daqui tá tudo cheio! Eu já tô quase virando um milionário! Mas pra você ficar milionário, você precisa conseguir o último item! E me salvar de uma vez por todas! Vamos fazer essa armadura de super item rápido! Antes que o Cadras consiga a última proteção que falta! É verdade! Eu fiquei sabendo que ele é muito forte, Bela! E pra você conseguir esse último item é muito fácil! Você que tá transformando a minha loja inteira em Esmeralda! Ah, isso daqui vai ser moleza! É só eu pegar o meu livro e dar o barra barra replace Esmeralda! Agora é só concluir e deixa eu ver se deu certo... Funcionou! Virou tudo de Esmeralda! Agora tá tudo lindo! E o último item foi revelado! É um super segurança pra você! Não tem mais nada que você possa fazer pra parar a gente, Cadris! Agora o seu vilha já já era e você vai voltar a ser pobre! Ah não, olha como que eles estão fortes! Ah, e agora a gente vai conseguir passar isso e o comandinho não pode fazer nada! Ah, é verdade galera, não tá funcionando! A gente tá entrando, Cadris! Ah não, só tem um jeito de eu salvar o Villager Milionário agora! Isso mesmo, você tem que me salvar! Eu te dou um milhão de diamantes e você vai ser um milionário igual eu! Pra eu salvar ele então, eu vou descer aqui embaixo e colocar o segurança! Pega ele! Ah, ele acabou com a Bela, mas eu vou acabar com ele! Não, ele me matou também! E agora, por você ter me salvado contra eles, toma aqui um milhão de diamantes! Nossa, agora eu vou ficar milionário! Nossa, ah, minha roupa até trocou! É claro, é assim que os milionários se vestem! E agora eu sou o mano mais rico desse mundo! Não! Eu encontrei um item mágico e congelei o Atos! O problema é que o gelo também é mágico! E se eu não conseguir descongelar ele em 24 horas, ele vai ficar assim pra sempre! Ah, me tira daqui! Calma Atos, eu já sei como derreter esse gelo! Eu trouxe um balde de lava! E todo mundo sabe que lava derrete o gelo! Esse gelo é muito forte! Nem a lava derrete ele! Ah não, será que isso é gelo real? Gelo real? O que é isso? Atos, eu tenho que ir! Cadres, onde você vai? Não me deixa aqui! Oi, Cadres! Tá indo onde com essa pressa toda? Ah, dá licença, Naru! Ei, Cadres, o que você fez comigo? Ah não, eu congelei o Naru com gelo real também! Cadres, o que tá acontecendo? O que é gelo real? Ah, Naru, eu já volto! Ei, me tira daqui! Eu preciso ir pra casa, eu sei quem pode me ajudar! Vou, vou! Oi, meu filho! Que desespero todo é esse? Pô, olha o que eu encontrei hoje cedo! Hum, isso é muito interessante! Mas como isso veio parar tão longe? Como assim? Isso aqui é um canjado de gelo real! Ah não, eu congelei o meu amigo com ele sem querer! Tem alguma forma de derreter esse gelo? A única forma de derreter um gelo real é com fogo real! Fogo real? O que que é isso? É um poder que só pode ser usado pelo grande rei do fogo! Rei do fogo? Quem que é rei do fogo? Tô vendo que você não tá prestando atenção nas aulas de história, hein, fio? É que me dá muito sono! Há muito tempo atrás, se iniciou uma guerra entre dois reinos! O reino queimado e o reino congelado! Essa guerra durou muitos anos! Até que os reis finalmente decidiram fazer as pazes! Eles prometeram nunca mais atacar um ao outro! Já que seus poderes eram muito fortes para esse mundo! E desde então eles prometeram nunca mais usar seus poderes! E fecharam os portais para sempre! E onde eu encontro esse rei do fogo? Há muitos anos atrás! Em uma das minhas navegações! Eu acabei encontrando o antigo templo onde fica a entrada para os dois reinos! Eu devo ter um mapa perdido por aqui! Boa sorte, meu filho! Mande um abraço para os reis por mim! Tá bom, vô! O mapa do vovô diz que o templo deve estar por aqui! Só pode ser aquela construção ali! Eu tenho que ir rápido, senão o Atos e o Naru vão ficar congelados para sempre! Nossa, esse templo está caindo aos pedaços! Quanto tempo faz que ninguém venha aqui? Olha os portais que o vovô disse, mas eles estão abertos! O vovô disse que eles nunca iam se abrir de novo! O que será que aconteceu para eles se abrirem? Isso está muito estranho! Eu preciso descobrir quem abriu esses portais! Mas antes eu preciso passar por esse labirinto de fogo! Nossa, se isso daqui era para proteger o portal, é! Até um bebezinho consegue passar por esse labirinto! Aí, já cheguei no portal! Agora é só entrar e pedir para o rei me ajudar! Então, esse é o reino de fogo que o meu vovô disse! Ele é assustador! E olha só o tamanho daquele castelo! É enorme! Mas como que eu vou chegar até lá? Olha o tanto de lava que tem aqui em volta! Eu nunca vou conseguir salvar o Atos! Aí, você é humano, né? Ah, quem disse isso? Fui eu! Oi, eu sou humano, sim! É a primeira vez que eu vejo um humano! É maneiro! Nenhum humano vem para cá? Não! Você é o primeiro! Está fazendo o que aqui? Eu preciso ir para a sala do rei! Sala do rei? Ah, eu te ajudo a chegar lá! Se você quiser! Você pode entrar lá? Ah, é claro que eu posso! Eu sou o melhor amigo do rei! Tá, mas como eu vou chegar no castelo? Olha quanta lava tem em volta! A gente vai de Strider, óbvio! Strider? É, ué! Aqui é cheio deles! Não tem Strider no teu mundo, não? No meu mundo tem cavalos, mas eles não andam em cima da lava! Então eles servem para quê? Ah, e toma isso aqui! Você vai precisar! Vem comigo! Ah, aliás, o meu nome é Foguinho Flamejante! E o seu? Meu nome é Cadres! Ah, Cadres! Que nome legal! Oi, vocês poderiam dar licença? A gente precisa falar com o rei! Quem esse tampinha pensa que é para eu falar desse jeito comigo? Eu sou amigo do Foguinho, então eu posso entrar no castelo! Foguinho? Essa faísca aí até parece que ele pode entrar no castelo! Ele pode sim, não é Foguinho? É, na verdade, só os herdeiros do rei podem entrar no castelo! Mas você não disse que podia entrar e sair quando quiser do castelo? Eu disse, mas não é bem assim! Como assim? Você mentiu pra mim? Eu só queria me divertir! Eu já cansei de vocês dois! Vaza daqui! Ah, agora não vai ter jeito! O Atos e o Naru vão ficar congelados pra sempre! Que é tudo culpa minha! Atos e Naru? Quem são esses? São meus dois amigos! Eu preciso do Fogu do Rei pra salvar eles! A gente vai entrar naquele castelo e vamos salvar os seus amigos! Mas como? Tem um goleiro enorme protegendo a porta! Vem comigo! Pra onde a gente tá indo? Eu tenho uma passagem secreta pra entrar no castelo! Mas você não pode contar pra ninguém! Bem aqui! E... Voa lá! Olha só onde estamos! A gente tá dentro do castelo! Como você sabia da passagem secreta? É porque fui eu que fiz a passagem secreta! Mas pra quê? É que esse castelo é cheio de coisas legais nos baús! E eu sempre acho umas coisinhas interessantes! Tipo o quê? Por que você mesmo não olha? O que será que tem naquele baú ali? Não deve ter nada legal! Só esse bastão! Bastão poderoso? O que que isso faz? Será que ele me dá poderes? Eu vou tentar usar mais tarde! O que vocês estão fazendo aqui? Eu tava... A gente só tava procurando o rei! Precisamos conversar com ele e é urgente! O rei? Vocês não estão sabendo? Sabendo de quê? O rei foi sequestrado! Sequestrado? Mas quem fez isso? Ele foi sequestrado pelo rei de gelo! Mas e o acordo de paz entre reinos? O reino gelado quebrou o acordo e traiu a gente! Ai, eu sabia que a gente não devia ter confiado naqueles cabeças de gelo! Ai, vamos lá, Cadres! Pra onde? Pra acabar com aquele povo de gelo! Aquela faísca não gostou nada disso, hein? Foguinho, volta aqui! O quê? Como vocês entraram lá dentro? Volta aqui, seus invasores! Essa foi por pouco! Quase que aquele golem de fogo! Pega a gente! Ai, eu vou derreter aquele reino! Não vai não! Mas por que não? Você vai ficar aqui! Eu vou sozinho! Mas eu preciso salvar o rei! Pode ser muito perigoso! É melhor eu ir sozinho! Ai, tá bom! Tchau, Foguinho! Foi bom te conhecer! Tchau! E não esqueça meu nome! Pode deixar! Agora eu preciso ir pro reino gelado! Ainda bem que eu ainda tô com o efeito da poção! E consigo passar por esse labirinto sem me queimar! Mas pra eu chegar no outro portal, eu preciso passar por esse parkour de gelo! Ai, mas isso é muito escorregadio! Eu quase caí no primeiro pulo! Ah, mas alguém achou que isso ia me parar? Ah, mas eu tô pensando como o Atos e o Naru devem estar agora! Atos, me ajuda! Atos, eu nem te vi aí! Tô fazendo o que nesse cubo de gelo? O Catris me congelou e foi embora! Me tira daqui! Eu tive uma ideia muito melhor! Esse gelo me deu uma vontade de tomar um sorvete! Eu vou comprar um, é agora! A Atos me deixou aqui! Eu não acredito! Aquele é o Catris! Ele tá vindo na minha direção! Ah! Atos, me ajuda a sair daqui! Até o Naru! Esse pessoal tá estranho, hein? Atos, me ajuda, por favor! Eu preciso salvar eles antes que o sol se ponha! Eu preciso ir logo! Nossa, que reino mais sem graça e sem movimento! Eu não tô vendo ninguém aqui! Ali, ali tem um homem de gelo! E se eu falar com ele? Oi, eu preciso conversar com o rei! Consegue me ajudar a achar ele? O rei? Sim, o rei! Você tá maluco? Maluco? Que maluco o quê? Eu só quero falar com o rei! O cara mais doido? O que que deu nele? E por que que tem fogo na entrada do castelo? Isso é muito estranho! Ih, não tem nem guardas! Ai, droga! O trono tá vazio! Onde que tá o rei? Isso é muito engraçado! Eu também sei o maior! Achei você! Hã? Achou quem? Quem é você? Você mesmo! Por que você sequestrou o rei do fogo? E eu? Mas eu não sequestrei ninguém! Eu também tô preso! Mas se o rei de gelo tá preso, quem foi que prendeu o rei de fogo? É tudo culpa daquele pestinha! Pestinha? O que que foi que aconteceu? Meu filho prendeu nós dois aqui! Mas por quê? Por que que ele fez isso? Eu não faço ideia! Ele tá muito estranho esses dias! Tá, mas como que eu tiro vocês daí? Eu preciso muito do poder de fogo real! O único jeito de sair daqui é com a chave que tá com o príncipe! Mas você não vai conseguir pegar! Eu preciso conseguir! O Atos e o Naruto estão em perigo! Hum, Atos? Esse nome não me é estranho! Naruto? O nome do meu cachorro! É uma longa história! Eu vou procurar o príncipe! Que menino gentil! Eu nem conheço ele! Ai, cadê esse príncipe do gelo? Eu não acho ele em lugar nenhum! Pera, ele tá bem ali! Oi! Aquele bastão super poderoso? Não sei não... Ok, eu vou procurar melhor! Será que ele tá falando do bastão que eu peguei do castelo? Eu nem sabia que ele era tão poderoso assim! Mas por que que ele quer aquele bastão? Ah, eu não acredito que aquele bastão sumiu de novo! Ah, quer saber? Eu preciso falar com ele logo! Antes que ele saia! Ei, príncipe! Como ousa me chamar de príncipe? Eu sou o rei desse lugar! Não é não! O rei tá preso! Eu sei disso! Porque eu prendi eles! Mas por que que você fez isso? Você nunca entenderia! Você é só um humano sem sentimentos! Claro que eu vou entender! Os humanos também têm sentimentos! Ah, tem, é? É claro que tem! Vai, me conta! O que que aconteceu? É que eu me apaixonei por uma garota! Mas não tem problema nenhum nisso! Eu também sou apaixonado numa garota! O problema é que essa garota é a princesa do reino queimado! E os nossos pais nunca deixariam herdeiros de reinos diferentes ficarem juntos! E por isso a gente prendeu os dois reis! Mas você não pode fazer isso! Tá todo mundo achando que o rei do gelo capturou o rei do fogo! Eu não ligo pro que eles pensam! E nem pro que você pensa! Mas eu preciso muito dos poderes do fogo do rei! E os meus amigos estão em perigo! E se eu não salvar ele em 10 horas, eles vão ficar congelados pra sempre! Eu não tô nem aí! E é melhor você sumir da minha frente antes que você acabe lá com eles! Ah, pelo jeito eu vou ter que soltar os reis lá sozinho! E aí, conseguiu a chave pra nos salvar? Na verdade não! Eu vou ter que soltar vocês sozinhos mesmo! E como você pretende fazer isso? Essa cela é uma cela mágica! Não pode ser destruída por um humano! E por que vocês não usam seus poderes? Essa cela enfraquece os nossos poderes! A única coisa que eu consigo fazer é jogar bloquinhos de gelo! Eba! Manda uns aí pra minha limonada! Coloca o urão aqui! Ah, vocês podiam focar e me ajudar, né? Eu acho que é tarde demais! Tarde demais? Por quê? Olha atrás de você! Ah, onde eu tô? Ah não, a princesa me pegou! Agora eu tô preso na cela sozinho! Eu preciso dar um jeito de sair daqui! Ai droga, a porta tá trancada! E tudo nessa cela é mágico! Não dá pra quebrar nada! Calma, eu tenho um item mágico no meu inventário! Eu só preciso descobrir como usar isso! Abracadabra! É, é, não funcionou! Será que é uma palavra que tem a ver com fogo? Vai fogo! Ah, não funcionou também! Pera, a princesa tá vindo! Eu tive uma ideia! Eu vou pegar e dar um barra efecte! E ficar invisível pra enganar ela e conseguir sair! Voltei! Humano! Onde é que a linguacinha foi? Haha, deu certo! Ela entrou aqui dentro e deixou a porta aberta! E a minha chance de escapar e prender ela aqui dentro! O que que é isso? Me tira daqui! Oi princesa, como tá aí dentro? Ah, seu! Espera só até eu usar os meus poderes pra sair daqui! Você não vai conseguir, porque a cela deixa os seus poderes tracos demais pra isso! Ai, me tira daqui! Agora não, mais tarde eu volto pra te salvar! Até mais, princesa! Agora que eu consegui prender a princesa, eu só preciso convencer o rei príncipe de me dar aquela chave! Ah, você de novo, é? O que você quer dessa vez? Eu prendi a princesa de fogo, que só vou soltar ela quando você me der a chave da cela dos reis! Você o quê? Eu prendi a princesa! Ah, mas eu vou te matar! Se você me matar, você nunca vai saber onde ela tá escondida! Tá, tá, tá! Eu tenho uma proposta pra você! Ah, proposta? Que proposta? Nós vamos fazer uma gelolimpíada! Se você vencer, eu solto os reis! Mas se eu vencer, você solta a princesa! E nunca mais volta aqui de novo! Eu aceito! Certo! Eu te encontro no centro do reino! Tá bom, mas o que é gelolimpíada? Você aceitou o meu sem saber o que era! É, na verdade sim! Patético! Gelo olimpíada são competições do gelo! Que mostram quem é um verdadeiro guerreiro! Certo, então eu te encontro lá! E é melhor você levar a chave, porque você vai perder! É o que vamos ver! O príncipe me desafiou pra uma gelolimpíada! E pra eu vencer esse primeiro desafio, eu preciso quebrar todas as plataformas e derrubar ele no chão! Haha, isso vai ser fácil! Isso não é nada! Você vai ver só o que é jogar de verdade! Desce daí! Eu não! Eu vou ficar aqui em cima! Ai, droga! Ele me derrubou! Essa é a última plataforma! Quem cair agora perde! E todo mundo sabe quem vai cair! Ai, eu quase caí! Eu consegui! Mas não vai se achando, porque não existe ninguém melhor que eu no próximo! O próximo desafio é uma corrida de barcos no gelo! Isso daqui vai ser fácil demais! Eu não vou pegar leve com você! Eu também não vou pegar leve! Haha, tá comendo poeira! Na verdade, comendo neve! Eu ainda não usei toda a minha habilidade! Ah, habilidade? Que habilidade? Essa! Ah, não! Então onde que veio essa parede? Ele tá ganhando! Eu disse que ninguém era melhor que eu na corrida no gelo! Você só ganhou por causa daquela parede de gelo! O que importa é que eu ganhei! E quem ganhar o próximo desafio vence a gelolimpíada! Ai, é verdade! Será que eu vou conseguir vencer o próximo desafio? O próximo desafio é o último! E quem vencer esse desafio vai conseguir o prêmio! Mas o príncipe nem imagina que eu tenho um plano pra vencer! O tema da batalha de construção é gelo! E só pode usar blocos que são gelados! Tá certo! Ele só não imaginava que eu vou usar o meu computador hacker pra trolar ele! Mas eu vou fazer isso depois! Por enquanto eu vou construir um boneco de neve! Eu vou construir um sorvete! E pra fazer a casquinha eu vou usar madeira de pinheiro! Porque pinheiro nasce onde neva! Eu tentei construir um boneco de neve, mas é muito difícil! Então eu vou pegar e usar uma construção pronta! É só eu dar um barra barra peixe e pronto! Só que eu ainda preciso mudar algumas coisas! Porque só pode usar blocos frios! Mas antes disso, eu vou pegar e trolar o príncipe com meu computador hacker! Agora é só eu usar esse aplicativo de lava que ele vai acabar com a construção do príncipe! Pronto! A minha construção está pronta! O que? O que tá acontecendo? Ah, não! Estregou todo o meu sorvete! Agora que eu já trollei o príncipe, eu só preciso trocar alguns blocos do meu boneco de neve! Eu vou trocar todos esses blocos pretos por obsidium! Porque obsidium é a lava gelada! Agora eu só preciso trocar todos esses outros blocos por blocos que tem a ver com frio! Pronto! Agora o meu boneco de neve tá perfeito! E olha só ali no canto! O tempo acabou! Ei, príncipe! Para de construir! O tempo acabou! Ah, mas a minha construção está toda destruída! Nossa! O que você fez? Você explodiu tudo? Do nada começou a aparecer um monte de lava na minha construção! Ah, eu não posso fazer nada! Se você não tem construção nenhuma, quer dizer que eu venci! Não! Ninguém nunca me venceu numa gelo olimpiada antes! Você vai pagar! Não, eu! Acho que ele não gostou nada de perder! Vou acabar com você! Ah! Eu vou me esconder dentro do castelo! E aí? Conseguiu a chave? Não! E agora o príncipe quer me matar! Então mata ele, ué! Mas eu não consigo! Eu não tenho poder nenhum! Ele não vai conseguir! O meu filho é muito poderoso! Até mais do que eu! A única coisa que pode derrotar ele é o fogo real! Mas eu não tenho nada disso! A única coisa que eu tenho é esse bastão besta! Espera! Esse é o bastão poderoso da minha filha! Então você sabe como eu posso usar ele? Não! A única coisa que eu sei é que ele é muito poderoso! E pode ser ativado com uma frase secreta que só a princesa sabe! Ai! Eu preciso falar ela agora! Cadê aquele humano? Eu não sei! Ou vocês me falam agora ou eu mato vocês agora! Ai! Tá bom! Tá bom! Ele foi naquela sala ali! Por que você disse? Eu só tenho 90 anos! Sou novo demais pra morrer! Princesa! Eu já sei da sua arma secreta! Arma secreta? Do que você tá falando? Não se faz de besta! Eu sei muito bem que pra ativar arma precisa de uma frase! Eu nunca vou falar frase pra você! Ah não! Você veio me salvar meu príncipe! Claro que eu vim! Mas antes eu vou acabar com esse carinha aqui! Ei! Vamos conversar! Também não é assim! Ai! Ele tá me defendendo! Eu te amo tanto meu príncipe! O que que aconteceu? Eu falei a frase que ativa o bastão mágico! Agora eu tenho uma armadura e uma espada de fogo! Ah! Isso não é nada pra mim! Ai! 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 Ah! Agora você não tem chance contra mim, príncipe! Isso não é verdade! Eu ainda sou muito forte! Fica quieto! Vai! Aê! Eu consegui! Só que só faltam 10 minutos pro pôr do sol! Eu preciso salvar o Atos e o Naru logo! Ei! Consegui! Eu vim salvar vocês! Vocês são livres! Uhul! E o meu filho? O que você fez com ele? Eu sem querer matei ele e só sobrou isso! Ah! Que alívio! O que que foi? Ele não morreu, ele só ficou fraco Mas logo ele volta e nós vamos ter uma conversinha Ufa, eu achei que eu tinha matado ele E a verdade, eu acho que isso daqui é seu Nossa, como isso foi parar com você? Mas então, você salvou minha vida Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te agradecer, moleque? Ah, eu não sei não E aqueles seus amigos que estavam congelados? Nossa, verdade, eu tinha até me esquecido Melhor eu correr, ele tá aqui, é só descongelar Certo Até que enfim eu tô salvo Espera um pouco Tio? É você? Atos, eu sabia que eu conhecia esse nome de algum lugar Espera, ele é seu tio? Não é meu tio de verdade Mas ele e meu pai cresceram juntos no reino de fogo Bons tempos, mas e aí O que vocês acham de tomar um sorvete? Tá mó calor Ah, eu tô fora Será que o Cadres esqueceu de mim? Cadres Aí, eu tô terminando de construir minha casa Mas que porcaria é essa? O que você tá fazendo, cara? É que você para Para de colocar TNT, não Toma aqui, toma aqui Ah, minha casa Isso é pra você aprender a não fazer essas nojeiras Você não sabe construir Ah, não sei, eu não sei Então eu te desafio a uma batalha de construção Ah, eu vou ganhar? Só que a gente vai fazer uma aposta Se eu ganhar, você tem que parar de me zoar E ainda me dar todos os seus diamantes Se eu ganhar, você vai minerar pra mim Pro resto da sua vida Minerar pra você Claro Tá bom, eu aceito, eu aceito Eu vou te vencer, eu tenho certeza Você não vai Eu vou ficar mais em cima Valendo Eu vou pegar e construir a minha casa muito bonita Ele vai ver só Ele vai ter que me dar todos aqueles diamantes E eu vou ter que usar esse bloco aqui de terra Porque é o único que eu tenho Eu só tenho ele e um pouquinho de madeira A madeira eu vou estar usando aqui nesses cantos Pra fazer os pilares Agora eu puxo esses bloquinhos de terra aqui pra cima Nossa, o meu lado é tão bonitinho que tem até abelhinha Mas tá, essa daqui vai ser a frente da minha casa Agora eu vou vir aqui no canto E vou fazer mais um pilarzinho com essa madeira Agora eu preciso estar vindo aqui no meio E estar colocando esses blocos de terra Agora eu vou estar vindo aqui em cima E vou estar fazendo o telhado da minha casa Que também vai ser com esse bloco Vai ser muito fácil ganhar daquele garoto bobo Primeiramente eu vou fazer a parede Vai ficar nessa parte E como eu sou muito rico A minha casa vai ser de diamante Tá, eu fiz a parede aqui Agora a gente só precisa completar isso aqui tudo Tá, tá meio estranho, né Vou tentar melhorar Pronto, minha casa tá bem melhor Agora a gente tem que começar a dar os detalhes E aqui em cima vai ter a parte da entrada dela Agora eu tenho que fazer o chão Agora eu vou pegar e fazer uma portinha Pra colocar bem aqui na frente Então deixa eu pegar aqui a crafting table E tá colocando ela no meu chão Agora eu faço a portinha Ai, eu não tenho madeira suficiente Vou ter que pegar madeira Sou tão pobre que nem isso eu tenho Mas tá, agora que eu já consegui Eu posso estar fazendo a minha porta Deixa eu vir aqui e colocar as madeirinhas Boa E agora tá colocando a porta bem aqui Ai, agora eu preciso colocar as janelas Vou fazer janela de cerca Que é mais barato Já que eu não tenho vidro Vai ter que ser isso mesmo Eu tenho que preencher o chão aqui logo Ai, minha casa tá ficando muito feia Eu não sei construir casa Por mais que minha casa esteja feia Eu já sei o que fazer Eu vou usar um comando aqui Que é exatamente esse E toda vez que eu usar esse comando Vai cair uma TNT lá na cabeça do Cadres Pra atrapalhar ele, vamos Deve ter caído Ai, ai, que isso? Por que que tá explodindo? Por que que tem um TNT ali? Ai, tá caindo TNT do céu O que que tá acontecendo? Mais uma A gente tá atrapalhando ele Eu vou usar mais comandos Ela tá caindo bem em cima da minha casa Eu não sei o que que tá acontecendo Parece que a TNT até me segue Ah, não Não para Isso não para Tá destruindo tudo Eu cheguei até a morrer Que raiva Tá, a gente atrapalhou ele Com certeza A casa dele tá toda quebrada agora Tá, a nossa vai ganhar Eu só tenho que arrumar agora isso aqui Pra ficar um pouquinho mais bonito Ah, mas eu vou voltar ali E vou reconstruir ela Eu não posso perder isso Eu não posso ficar minerando Pro resto da minha vida Pra aquele menino chato Tá, a primeira coisa Que eu preciso fazer É tá reconstruindo o chão E aí depois eu pego E faço uma casa mais bonita Do que essa daqui Eu vou fazer uma casa incrível Aí eu terminei De reconstruir aqui tudo Ah, agora eu já posso Tá fazendo a minha casa E dessa vez Eu vou fazer ela muito maior Eu não vou fazer Essa portinha pequena aqui não Ela vai ser um palácio E pra fazer esse palácio Eu vou pegar e puxar aqui Primeiro os pilares E eles vão ser de terras mesmo Agora que eu já fiz os pilares Eu vou vir aqui E fazer a porta Porque ela vai ser muito maior Ela vai ser aqui Só que eu quero fazer Uma porta gigante Eu vou quebrar esse bloco aqui Pra ela ficar até redonda Vai ficar muito melhor Olha só como ela já tá ficando Ai, caramba A nossa casa Não tá ficando muito bonita não Eu tô usando vários diamantes Só que ela tá ficando muito feia Eu já sei o que fazer Olha só Aqui no meu inventário Tem vários diamantes E com esses diamantes aqui Eu vou comprar o criativo E eu vou conseguir usar Pronto A gente tá com o criativo agora Agora eu vou conseguir construir A nossa casa E deixar ela muito mais bonita Do que a do Cadres Eu só vou colocar coisa De gente rica na nossa casa Como bloco de esmeralda E beacons Agora eu vou vir aqui no canto E já vou começar A puxar ela pra trás Eu preciso fazer as paredes Aí eu subo os pilares Aqui no canto dela também Agora que eu já fiz Todos os pilares Eu vou começar a fazer Essa partezinha aqui de trás Que vai ser o resto da parede Eu vou até pegar E fazer umas janelinhas aqui Pra ficar muito bonito Eu vou mudar o teto agora Pra vários blocos de beacon Vai ficar muito mais bonito E uma casa de rico Agora eu fiz aqui Um jardim pra gente E aqui dentro Eu vou encher De um dos itens mais raros Aqui do Minecraft Que é de estrela do Nether Agora tá ficando Sim, muito bonita A parte mais bonita Da nossa casa Vai ser o jardim E eu vou mostrar pra vocês O jardim de gente pobre Fica jorrando água O nosso vai ficar jorrando diamante Isso sim quer ser rico Mas eu quero dar uma olhada Na construção Daquele menino chato Nossa, a casa dele tá pequenininha Olha aí Que isso? Que isso? Ele tá voando? Ele tá no criativo? Será? Será que ele tá no criativo? Ei, não pode usar criativo? Não pode Não, eu não tô usando criativo Não, o que que é isso? O que que é isso aí de dinheiro Que você tá colocando? Por que que você tá voando? Não, eu não tô voando não Como assim não? Eu tô vendo Tá voando aqui ó Você tá em cima de mim Não, é bug Isso é bug Não tem nada acontecendo não Eu tô no survival É sério Survival? Deixa eu ver se eu consigo te bater Deixa eu ver Ai ó Tô falando Eu tô no survival Desculpa, desculpa Eu achei que você tava usando criativo Você tá tentando roubar Não, não tô Você tá tentando roubar Só porque minha casa tá linda Não tá muito linda não Mas desculpa Você é invejoso Sai daqui Não sou invejoso Eu só achei que você tava usando criativo Desculpa Tinha que ser pobre Ai, quase que ele pegou a gente usando criativo Ainda bem que eu consegui mudar rapidinho pro survival Ele falou que a minha casa não tá tão bonita assim Ah, eu acho que tá bonita assim Se a dele tiver mais bonita que a minha Eu vou perder Então quer saber? Eu vou roubar os blocos dele pra ele não conseguir construir Eu vou fazer aqui uma passagem por debaixo da terra E vou até o lado dele Ah, mas pelo menos eu consegui ver que a minha casa tá ficando muito mais bonita Então eu vou continuar construindo ela Pra o Eldy não conseguir me vencer de jeito nenhum Eu até fiquei minerando um tempinho e consegui esse tanto aqui de terra Pra terminar a minha casa Eu vou deixar ali naquele baú Só que ele não pode ver a gente Cadê ele? Oh, ele tá ali, ó Tá, eu tenho que ir até mais pra frente Rápido Tá, o Cadre está bem aqui em cima Eu cavei dois aqui pra frente E eu vou cavar alguns aqui pra esse outro lado Eu saí bem nesse lugar Fica bem embaixo da casa dele O baú tá bem aqui Ai, os meus blocos de terra já tão quase acabando Eu só tenho mais 24 Ah, ele tá cheio de terra Eu vou roubar tudo Pronto Eu acho que é melhor eu voltar aqui no baú e pegar eles Ué, o baú abriu sozinho Que coisa de doido Deixa eu pegar ele Cadê minhas terras? Roubaram minhas terras! Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora Agora eu vou ter que pegar terra pra conseguir terminar minha casa Eu vou perder muito tempo fazendo isso Peraí, eu tive uma ideia melhor pra conseguir terra Eu vou ir pedir ajuda pro Elde Vai que ele me ajuda Elde, Elde, você pode me emprestar um pouquinho de terra? Nossa, você tá bugado de novo Você tá voando Você acha que eu tenho essas porcaria de esses blocos feios? Você não tem nada? Não, eu sou rico Olha só, minha casa é feita de diamante Esmeralda Eu não sou pobre igual você que tem terra Você acha que eu tenho terra? Ah, eu queria, eu queria terra pra terminar minha casa Mas eu vou ter que ficar pegando mesmo Sai daqui, sai daqui Sai do meu lado Você tá me saindo Para, para de me bater Vai, vai embora Eu não gosto de gente pobre que nem você Ah não, ele quase me matou só porque eu sou pobre Mas agora eu vou ter que ficar pegando essas terras aqui pra terminar minha casa Senão eu vou perder pra ele Agora sim que a gente atrapalhou aquele feio Dá pra melhorar a nossa casa Eu vou fazer aqui várias estátuas E olha só como a nossa estátua tá ficando linda É, não tá tão bonita Eu acho que tá faltando um detalhezinho aqui Ah, agora sim, agora tá linda E agora desse outro lado Pronto, tá ficando muito bonita Vou fazer outras estátuas aqui também Todos de diamante porque a gente é bem rico Aí, eu já peguei bastante Ah, agora eu vou ir ali construir Mas agora eu vou tá vindo aqui no meu portão E vou tá fazendo uns detalhezinhos nele Pra ele ficar mais bonito ainda Mas peraí Deixa eu ver uma coisa Aquela ali é a casa dele Tá ficando mais bonita que a minha Não, 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 não Eu tenho que fazer alguma coisa pra prejudicar ele Eu vou usar essa poção pra ficar invisível E vou tirar a minha armadura Agora eu vou lá na base dele E vou começar a quebrar tudo E aqui na parte de dentro Eu já vou começar a decorar Primeiro eu vou fazer um sofazinho Agora eu vou vir aqui nesse outro canto E fazer a minha cozinha E pra fazer ela é muito fácil Eu só preciso colocar... Que som é esse? Som de quebrança O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Quer saber? Eu vou colocar até uma TNT aqui Pronto Essa casa não pode ficar tão bonita desse jeito Ai, ai, ai Tá quebrando tudo TNT Por que que apareceu TNT aqui do nada? Ai, será que tá caindo coisa do céu de novo? Que azar, minha casa Ela tá sendo completamente destruída Por quê? Eu acho que eu atrapalhei ele Bastante a casa dele Tá horrível Vamos voltar, vamos voltar Pra ele não desconfiar Que foi a gente Ah, não Eu preciso reconstruir isso daqui Mais rápido do que ela é destruída Vamos lá Coloca bloco aqui em tudo Eu tô tão nervoso Que eu tô até colocando errado Mas vamos lá Bloco aqui em cima Agora eu preciso terminar o meu pilar O pilar ficou completamente destruído Que rávida tá caindo Essas TNTs do meu lado Ah, eu ainda vou ter que pegar Bastante madeira pra fazer isso Mas a madeira aqui não tá quebrando? Pera aí É isso mesmo que eu tô pensando Que apareceu ali no chat? Aqui nesse mundo tem o Wordedit E pra quem não sabe o que o Wordedit faz Eu posso bater nesse bloco Agora eu venho desse outro bloco aqui Bato nele também E agora eu dou um comando no chat Walls Dirt Olha isso Aparece um monte de bloco de uma vez Eu não vou precisar ficar pegando blocos É só eu usar esse machadinho E aí eu consigo vencer Aquele rico malvado Agora eu vou puxar o nosso jardim de esmeralda Até aqui atrás Porque vai ter um negócio muito bonito aqui nessa região Eu vou fazer aqui a nossa piscina de diamante E dentro da piscina de diamante Eu vou colocar geleia de ouro Sim, isso aqui é ouro Cara, a gente é muito rico E a nossa casa tá muito melhor que a do Cadre Tá, deixa eu bater aqui embaixo então Agora eu subo aqui com os blocos pra cima E bato bem nesse bloquinho aqui Aí eu dou o comando de novo E pronto Esse pilar já foi feito Eu vou fazer mais um E reconstruir isso muito rápido Eu posso até vir aqui E tá fazendo a minha mesinha Que eu não tinha terminado aquela hora Vou até colocar aqui umas cadeiras Outras cadeiras aqui E a minha casa tá ficando linda Nossa casa aqui é tão de rico Que eu tenho até um chuveiro de ouro Olha isso aqui Agora só deixa eu ver o que o Cadres tá fazendo Agora eu vou vir aqui e tá fazendo um telhado Pra não chover dentro da minha casa Eu vou até pegar e fazer uma bandeirinha aqui em cima Pra ficar muito bonito E eu vou fazer como se estivesse batendo um vento nela Como que ele reconstruiu isso tão rápido Eu tenho que atrapalhar ele de novo Eu comprei também esse ovo aqui ó Que é um ovo de cobra E eu vou usar esse ovo de cobra Pra atrapalhar o Cadres tá Ele tá aqui em cima ó Construindo a casa dele Agora eu venho aqui ó Bem atrás da parede Coloco duas cobras Olha só como ela ficou Eu vou até colocar isso daqui do lado Ai que isso Apareceu uma cobra Apareceu uma de cobra Ai elas tão me batendo Sai cobra sai Não 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 Eu não posso morrer Senão eu vou renascer longe Ah não elas me morderam e eu morri Agora eu renasci muito longe Eu vou ter que voltar tudo a pé Eu vou demorar um tempão Eu só tenho um minuto de invisibilidade Eu tenho que tirar a casa dele aqui E construir uma coisa bem feia Então eu vou vir aqui Barra barra pós dois Barra barra sete Zero Pronto Agora ele não tem mais casa Ai eu tô andando aqui há um tempão E eu tô quase chegando Eu só preciso passar essa montanha E ai eu já volto pra minha casa E continuo construindo E pronto Essa aqui é a nova casa do Cadres Tá muito feia Deixa eu voltar pra minha casa Antes que ele volte Ai eu tô voltando aqui Até que enfim Que demora Mas pelo menos eu vou conseguir Terminar de fazer a minha casinha O que que aconteceu com a minha casinha É ela virou uma casa feia Ai 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 Tem mais cobras aqui As cobras não saíram Sai cobras Ai mas olha isso A minha casa Ela virou um barraquinho Muito feio Mas peraí Eu tive uma ideia Já que eu sei usar esse meu machadinho aqui Eu sei uma construção muito rápida Que eu consigo fazer Eu vou fazer um castelo Eu só preciso fazer as quatro torres dele Vai ser bem rápido Ai boa Já fiz os quatro pilares Agora eu preciso tá fazendo a parede O meu castelo ele vai ficar muito bonito E nem vai dar tanto trabalho Só com isso daqui Eu já vou conseguir vencer aquele rico Ele não sabe construir nada Já passou bastante tempo Eu tô aqui na minha piscina de ouro E olha só Chegou ali na frente A nossa encomenda É o nosso avião E olha só que lindo E eu vou aqui pintar com diamante E pronto Ficou muito bonito Agora o que eu vou fazer É uns detalhes aqui em cima Que vai deixar o meu castelo muito mais bonito Vai ficar parecendo um castelo de verdade Mas pra ele ficar melhor ainda Eu vou pegar e fazer um riozinho aqui do lado Pra até ter uma ponte Que vai levar direto pro castelo Eu vou quebrar tudo isso daqui Com a minha super pá de madeira Esse bank de super Ela não tem nada Ela é muito lerda Deixa eu ver o que o Cadres tá fazendo Ah não Não é possível A casa dele tá ficando muito bonitinha Olha a minha Tá toda feia Não, não, não Isso não vai ficar assim Eu já sei o que fazer Eu comprei esse avião E eu vou usar ele Pra destruir a casa do Cadres Agora é só entrar aqui nele E começar a voar Agora é só ir lá pra cima Da casa do Cadres E começar a spawnar vários Creepers Aí, já quebrei tudo que deu E agora eu vou tá colocando a água Que soma esse? Parece som de um trator Ah, não sei o que é isso Um avião Um avião aqui Nossa, mas da onde será que vem esse avião? Ele tá passando muito perto da minha construção Agora é só começar a spawnar vários Creepers Aqui em cima Olha só os Creepers caindo Vamos jogar isso lá na casa dele Sai daqui Sai, sai de perto do meu castelo Ai, esse avião Ele tá atacando o TNT TNT não Ele tá atacando o Creeper Que é pior ainda Ei, sai do meu castelo Vai pra fora Pra fora Ah, não Ele explodiu de novo Ah, mas eu não posso deixar esses Creepers Ficarem aqui dentro não Sai Sai da minha casa Sai Ai, ai, ai Tem um monte de Creeper Eu vou acabar morrendo de novo Ah, olha isso Eles tão destruindo minha casa inteira Que raiva E o ruim é que eu nem consigo chegar ali perto Pra reconstruir Eu vou ter que fazer todos eles explodirem Aí eu consigo reconstruir a minha casa Toma Creeper Aqui você também Toma não Ai, explodiu Olha só Daqui de cima dá pra ver A casa do Cadre Está toda destruída Agora é só fazer mais um detalhe na minha casa Que eu vou conseguir ganhar isso muito fácil Aí pronto Os Creepers desapareceram Eu já posso começar a reconstruir Pera aí Eu tô vendo esse buraco aqui E me deu uma ideia Eu vou pegar e fazer uma piscina na minha casa Ela vai ficar muito bonita Pra fazer essa piscina Eu vou bater aqui com o meu machadinho E vou vir aqui do lado E vou quebrar bem pra baixo Agora eu bato com o meu machadinho aqui de novo E dou um barra barra sete zero E vai quebrar tudo Agora nas bordas eu posso tá fazendo de madeira Eu só preciso da barro aos oak planks Que é madeira em inglês Eu vou até pegar e trocar esse chão aqui Só que o chão eu vou pegar e colocar de outra cor A cor que eu vou colocar vai ser essa madeira bruta Pra ficar muito bonito E eu vou dar um set water pra parecer água boa Agora eu consigo nadar aqui dentro Olha o tamanho da minha piscina Uma casa de gente rica tem diversão E a minha vai ter Eu vou fazer uma montanha russa Olha só Essa aqui é a casa de gente rica mais bonita do Minecraft O Cadres não tem nada disso Nem piscina ele tem Deixa eu até olhar aqui pra ver o que ele tá fazendo Peraí, o que é aquilo? O Cadres tem uma piscina maior que a nossa Ah não, 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 não Isso não vai ficar assim Ai, mas pensando bem Eu acho que o castelo nem combina com uma piscina Mas peraí Eu tive uma ideia Ao invés de eu fazer um castelo Eu vou pegar e fazer uma mansão gigante E aí sim eu vou conseguir vencer ele muito fácil Ele com toda certeza não vai fazer uma mansão tão bonita igual a minha Tá, então pra fazer ela Eu preciso tá fazendo os detalhes aqui na frente Eu vou usar até esse castelo Pra dar menos trabalho Olha só como ela já tá ficando bem bonita Ela já tem uma entrada linda Eu vou ficar invisível aqui E eu vou usar esse machado aqui Pra roubar a piscina dele Não, ele não vai ficar com uma piscina mais bonita que a minha Nem ferrando Eu venho aqui e dou um barra barra copy Pronto, eu copiei a piscina dele E eu vou colar a piscina bem aqui, ó Pronto, agora eu tenho uma piscina grandona Muito bonita É igual a dele Eu agora vou trocar a água da piscina dele Pronto, consegui trocar a tempo Foge, foge, foge Agora eu vou ficar aqui bem tranquilo na minha piscina Mas agora eu vou fazer uns detalhes de madeira Então, deixa eu vir aqui e ficar batendo Meu Deus, meu Deus O que que aconteceu? Virou tudo lava Será que é um vulcão? Vulcão, vulcão Apaga Não, 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 não Tudo que eu tava construindo vai ser destruído Minha piscina Ai, por que que ela ficou inteira de lava? O que que aconteceu? Mas peraí Eu tive uma ideia pra salvar ela Eu vou bater com meu machadinho aqui Ah, agora eu preciso ir lá do outro lado E agora que eu tô bem aqui do lado da lava Eu vou cavar pra baixo E vou tá batendo com o machadinho aqui E agora eu vou dar o comando Barra replace lava por água Desse jeito Boa, minha piscina voltou ao normal Essa foi por muito pouco Então pra fazer essa casa Eu preciso fazer um terreno gigante Então pra fazer isso Eu vou bater com meu machadinho aqui E agora eu bato com meu machadinho desse lado E eu só preciso dar esse comando Boa Foi feito um cubão aqui E eu vou construir minha casa bem em cima disso A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser uma piscina bem aqui E essa piscina Ela vai ser um pouquinho menor Mas ela vai ser mais bonita Que aquela outra que eu fiz Até porque nela Eu vou pegar e usar um bloco diferente Não vai ser terra Eu vou tá pegando e usando de orito Agora eu já posso começar A construir minha casa bem aqui Na minha casa vai ter campo de futebol Vai ter uns lugares com folhas Churrasqueira E até vai ter uma parede gigante É, mas agora eu preciso começar a decorar isso E eu vou decorar com escadas Eu não vou ficar minerando pra aquele menino rico A minha casa já tá quase ficando pronta Eu só preciso colocar uma janelinha aqui na frente Deixa eu dar o comando aqui então E boa Terminei de construir a minha casa E isso daqui deu muito trabalho Sorte que eu tinha esse machadinho aqui Ele me ajudou bastante Sem ele eu não ia conseguir fazer Essa casa é incrível A nossa casa tá maravilhosa E tá muito linda Deixa eu ver que o Cadres tá... Peraí, ele falou que já terminou Eu já terminei Você já terminou a sua também Olha o tamanho da casa dele Tá muito bonita O Cadres é muito bom construindo Olha só a minha A dele tá muito melhor Eu vou ter que achar uma maneira de melhorar a minha E pra isso eu vou ter que usar a construção pronta É só usar esse comando de barra colar E pronto E olha só a nossa nova casa Ah, eu cansei de ficar esperando Eu vou ir lá e vou falar pra ele que eu terminei Ei, seu rico, eu terminei Eu terminei Começo de casa Como é que você fez essa casa tão rápido assim? Você nem sabe construir Quem disse? Você tá voando Você tá voando de novo? Não, eu não tô voando nada Você pode ver, ó Tô até no survival Eu tomei dano Deve ser bug de novo Vou ficar muito bugado isso daqui Nossa, você fez até a parte de dentro Eu não sabia que você era tão bom um construtor É, eu fiz um curso Eu sei construir Vem aqui do meu lado Porque eu também peguei e fiz uma casa muito bonita E eu vou te contar como eu fiz ela Você deve ter usado do mesmo jeito, né? Mas vamos ver se foi do mesmo jeito mesmo Ó, chega aqui pra você ver a minha casa E eu peguei e fiz ela de terra Só que ela tá aqui em cima Disso que eu coloquei Cara, olha o tamanho dessa sua casa É, eu peguei e construí ela bloco por bloco Na verdade não foi tanto assim bloco por bloco É que eu descobri um jeito De bater aqui com o machadinho, ó Isso daqui deixa muito mais fácil Quer ver, ó Eu vou pegar e trocar todo o bloco do chão Por ouro, ó Eu vou trocar por bloco de ouro, viu? Você tá roubando Não, não tô roubando Claro que você tá roubando Você tá usando o machadinho Não vale Não, pode sim, pode Claro que pode Não, não vale Isso não atrapassa Claro que atrapassa Você nem tá construindo Você tá usando o machado Eu tive que construir É como se você estivesse usando o criativo Não, não é criativo Eu não sei criativo É sim Criativo sim atrapassa Criativo, construção pronta Isso sim atrapassa Mas o que eu fiz não é Com certeza Usar criativo e construção pronta É roubo Só que usar esse machadinho aqui É até pior Não, não Ah, eu não sabia Desculpa É sim, você perdeu Agora, pro resto da sua vida Você vai ter que minerar diamante pra mim Não, não Eu não queria isso Eu não vou mais poder ir pra escola Eu não vou poder fazer nada No caso, eles vão minerar pro resto da vida pra mim Eu vou ficar mais rico ainda O que é isso? Ai, eu fui sem querer Você tá voando Não, não, não Agora não foi bug Não, não, não Agora eu vi você voando Você saiu do chão e saiu voando Não, não, não Deixa eu tentar te bater Deixa eu tentar te bater Eu tô te falando que eu tô Te bater Não tá dando, não tá dando Você tava criativo Não, não, não Eu não tava não Você passou um survival na minha frente Eu vi Mentira, mentira, mentira Você tá mentindo Deixa eu testar um negócio Você não era construtor nunca E do nada aparece uma construção dessa do seu lado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro das configurações Eu vou tentar colocar aqui skin load diamante Meu cara, você vai descobrir que eu tô roubando Vai aparecer um negócio de barra peixe aqui Se outra barra peixe aparecer na sua casa Você vai ser eliminado na hora Não, 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 não 3, 2, 1 Barra peixe Não faz isso, não, não, não Eu sabia, eu sabia, trapaceiro Não, não E ainda fica falando que eu que trapacei por usar o machado Machado não é nada Você tá Ah, não, eu não usei construção pronta É mentira É mentira Eu vi, eu vi Aqui eu te desmascarei E agora você perdeu Me dá todos os seus diamantes Eu não vou te dar diamante nenhum Você vai ser pobre pra sempre Ah, não Volta aqui Meu amigo Atos e Kubiruta E agora? Ele odeia lobos Nossa, finalmente eu consegui osso Pra domesticar o meu primeiro lobinho Ah, o meu primeiro lobo Eu não gosto de lobo O negócio é papagaio Não, meu lobinho Ah, isso não vai ficar assim Eu vou fazer um exército de lobos pra atacar ele E o primeiro lobo do exército vai ser esse Ele vai ter até o nomezinho Que vai ser Devorador de Atos Agora vem aqui lobinho e toma esse nome Também toma aqui pra você ficar verde Fica mais bonito Ah, não Ele tá domesticando mais um lobinho Eu já falei que o negócio não é lobo É papagaio Eu vou matar esse também Lobo não, Cadres Lobo não O Atos veio aqui Leva esse lobo Volta aqui Eu já falei O negócio é papagaio Ah, não O Atos tá tentando matar mais um lobo Eu preciso tá protegendo os meus lobos dele Senão ele vai matar todos Antes de eu fazer o meu exército E pra fazer esse lugar protegido Eu vou fazer aqui no meio do deserto E vou tá usando esses blocos reforçados Porque é impossível de quebrar eles Vai ser impossível do Atos entrar nesse lugar Eu vou até pegar e colocar umas armadilhas aqui fora Pra ficar difícil até dele tá chegando perto dessa minha base Aqui também eu vou fazer uma janelinha reforçada E nessas quinas eu vou tá colocando sentinelas Pra proteger mais ainda Elas dão tiro em quem chega perto Mas agora que o meu primeiro lobinho já tá muito seguro Eu preciso ir atrás de outros Pra fazer o meu exército O Cadres escondeu o lobo dele nessa base Eu tenho certeza que ele tá fazendo alguma coisa com esse lobo E eu tenho que pegar ele Ai, 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 ai Tem sentinelas me atacando Calma, eu vou tentar pular Vai, desvia, desvia dela Desvia dela Agora, agora pula Ah, não consigo Mas o Cadres foi domesticar outros lobos Eu não preciso pegar esse Eu posso matar os que ele tá pegando agora Eu peguei Já domestiquei 10 lobinhos Só que eu quero deixar eles um pouco diferentes Desse jeito aqui Eles ainda tão muito fracos Eu quero fazer um que seja muito, muito forte E vai ser esse daqui E pra fazer ele ficar mais forte Eu preciso tá renomeando o nome dele pra Gigante E agora Se eu colocar esse nome dele E tá vindo aqui no chat Digitando Barra Scale 7 E o nome dele aqui Gigante E dá um concluído Ele vai ficar enorme Olha só o tamanho dele Esse daqui vai ser um dos cachorros mais fortes do exército Ali, ali Achei o lobo do Cadres Eu vou pegar ele Pera aí O lobo tá gigante Nossa, mas eu tô muito fraco ainda Eu não consigo enfrentar um lobo gigante que nem esse Eu acho que eu vou minerar uns diamantes aqui nessa caverna Pra ficar mais forte Eu tava voltando pra minha base segura Pra guardar os meus lobos Mas eu acabei encontrando esses cachorrinhos aqui diferentes Eu nem sabia que tinha eles Eu vou pegar e domesticar eles pra mim Eles vão fazer parte do exército Eu vou até colocar uma coleirinha nele E essa daqui é a coleira de ouro Nesse outro eu vou tá colocando uma roupinha Ele vai tá com um terno E deixa eu ver algum aqui Que vai ficar com óculos Vai ser você mesmo Não, não foge não Você vai ficar com óculos Vem aqui e agora coloca um óculos nele Parece até um cachorro detetive Vem aqui pegar diamantes Pra ficar mais forte Pra matar os lobos do Cadres O negócio é papagaio Não é lobo Ele tem que ter papagaios Não lobo Aí, eu tô trazendo eles aqui Pra dentro da minha base segura Pra eles ficarem protegidos E eu quero contar Pra ver quantos lobos que eu consegui Porque eu preciso conseguir 100 pra ter um exército Então deixa eu ver aqui quanto eu já tenho Ó 1, 2, 3 Tem esse daqui que é Parece uma raposa 4, 5, 6 8, 9 E tem o que tá dentro da minha base Mas peraí Eu tinha mais que 10 Eu tinha 10 Só de lobo normal Eu ainda nem tava contando Com esse daqui Era pra eu ter uns 13 Ah, eu acho que 3 lobos ficaram pra trás Eu vi que o Cadres foi pra lá E ele deixou esses lobos pra trás Eu já falei pra ele Que é papagaio Ele tem que ter papagaio E não lobo Eu já falei que nesse mundo É só se permitir papagaios Aqui, esse aqui também E agora eu vou pegar o resto Eu tinha deixado os meus lobos ali pra trás Peraí O que que tá aparecendo no chat Cachorro 1 Morreu pra lá Atos Cachorro 2 E até o gigante Ah não O Atos matou os cachorros Que ficaram pra trás É melhor eu proteger esses daqui Porque ele deve tá vindo pra cá Matar o resto Tá, vamos lá Lobinho Entra aqui dentro Fica sentado Aqui você vai ficar protegido Eu preciso trazer os outros agora Antes que o Atos chegue Lá tá ele guardando os lobos Eu tô indo lá Eu só preciso guardar mais esse daqui E guardar o último Que eu deixei ali pra trás Eu achei, eu achei ele Eu vou matar ele Eu preciso chegar Antes do Atos Vem aqui, pega esse lobo E agora leva Não adianta você segurar esse cachorro Eu vou matar ele Coloca ele aqui dentro E agora fecha, fecha Sentinela, sentinela, sentinela Vem cá, cadres Vem cá, vem cá Consegui escapar do Atos E eu vim aqui perto da nossa casa Porque aqui normalmente tem bastante lobo pra domesticar E teve até uns lobos que escaparam da base segura E tão me seguindo Eu não posso dar bola Eu preciso continuar tentando achar lobo Só que eu não encontro nenhum Eu não sei o que aconteceu aqui Sempre tinha no mínimo 10 lobos E agora não tem nada Eu roubei todos os lobos desse mundo E escondi na minha base secreta Pra matar eles E o Cadres nunca mais consegui nenhum lobo Só que se eu usar minha espada vai demorar muito Eu acho que eu vou usar lava O problema é que eu não tenho lava Eu tenho que conseguir lava Ai que raiva Não tem lobo em lugar nenhum O Atos acabou de sair do lugar Se esconde, se esconde Se ele me ver Ele vai tentar matar os meus lobos Ufa, sorte que ele tá indo pro outro lado Mas de onde que ele saiu? Parece que ele saiu de um buraco ali Não, mas eu não posso dar bola pra isso Eu preciso ir atrás de lobos Porque tá muito difícil de achar Eu nunca vi um mapa sem lobo igual a esse Pera aí Eu ia tentar achar Mas tem um lobinho aqui meu E ele tá chorando E por que ele tá indo pra direção da casa do Atos? Não, não vai pra aí não Ai é perigoso Meu Deus do céu Esse lobo ele vai morrer Deixa eu tentar pegar ele no colo E trazer ele pra cá Vem aqui lobo Vem aqui Não, ele tá fugindo de mim Lobo aqui é perigoso Para com isso Ai por que que ele tá chorando? Ele entrou aqui dentro desse alçapão Volta aqui lobo Ai esse lobo é maluco Se o Atos chega aqui ele mata ele Lobo vem aqui Vem aqui lobinho Pera Que lugar é esse aqui? Tá cheio de lobo Nossa Será que o Atos na verdade ele é bonzinho E gosta de lobo sim Ele tá até cuidando de um monte Ah eu acho que ele não vai sentir falta né Se eu domesticar alguns pra mim Consegui a lava Agora eu tô voltando aqui pra baixo Nossa eu vou conseguir domesticar muito lobo assim Olha o Atos Atos eu não sabia que você gostava tanto assim de lobo Ai eu não gosto E eu gosto menos ainda Quando eles são domesticados por você Então eu vou queimar todos eles com lava Olha só aqui Olha só aqui Eu vou jogar lava em todo Não, não, para Para, para Tira essa lava Você vai matar os meus lobos Atos para com isso Lava, 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 lava Tá aparecendo no chat Você tá matando eles Para Lava, lava, lava Não Ai acabou minha lava Eu preciso pegar mais Eu preciso pegar mais Ah não O Atos tá tentando matar os meus lobos Sorte que acabou a lava Que esses daqui são os últimos lobos do mapa E eu não posso deixar o Atos matar eles Ai eu preciso salvar esses lobos Lobos Eu vou tentar subir ali em cima E aí vocês me seguem Tá saí aqui pra fora E agora eles vão começar a me seguir Boa Só que só sobraram esses E só esse pouquinho de lobo É muito fraco Para eu tentar batalhar contra o Atos Pera aí Eu tive uma ideia E eu vou roubar todos os diamantes do Atos E eu vou fazer uma armadura para os meus lobos Será que ele guarda diamantes aqui nesse baú? Não, não tem nada nesse baú Mas é nesse outro Nesse outro tem Tem três packs Vai dar para eu fazer muita armadura para os meus lobos Nossa eu tô vendo o passarinho do Atos aqui Coitado dele Tem que viver com aquele monstro Tá mas eu não posso perder tempo Deixa eu sair aqui da casa E tá fazendo a armadura para os meus lobos Para eu fazer a armadura Eu preciso vir aqui e colocar diamante desse lado Diamante aqui também E agora no meio eu coloco esse ouro Boa A armadura de cachorro foi feita Meu Deus do céu Eu tenho muita armadura Mas ô ô ô ô cachorrinho Vem aqui Porque eu vou deixar todos vocês muito fortes Para o Atos não conseguir derrotar nenhum de vocês Até porque a gente não é muito né A gente é bem pouco E ai O Atos tem aquela espada que é muito forte Ele consegue matar os mobs com hit Eu não sei nem se essa armadura aqui vai tá aguentando Eu consegui lá Vem agora eu tô voltando Pera aí O Cadestalinho Ele tem lobos com armadura Nossa mas esses lobos eu não posso chegar lá e atacar eles Eles parecem ser lobos muito fortes A minha espada é boa mas não tanto Eu preciso atacar todos eles de uma vez Pra isso a espada não vai ser suficiente Lava também não Porque eles podem me contra atacar Eu preciso de TNT Ai eu posso explodir todos eles de uma vez Eu vou pegar TNT Eu voltei aqui pra casa segura Porque eu vou tá pegando todos os meus lobos E contar pra ver quantos que eu tenho Então pra que eu já tenha 100 Ai vai ser suficiente pra derrotar o Atos É até porque se não tiver 100 Não tem mais nenhum lobo no mundo pra eu tá pegando Aí lascou Tá deixa eu começar a contar aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 62, 63 e 64 Eu ainda não tô nem perto de ter 100 E agora eu não tenho mais nenhum lobo no mundo Mas peraí eu tive uma ideia Tem um jeito de eu conseguir mais lobos Eu só preciso tá reproduzindo todos eles E aí vai nascer muito filhote e eu vou ter mais de 100 Vem aqui lobinhos se reproduzam pra eu ter muito cachorrinho Acabei de fazer as minhas TNTs E agora já era pra ele Porque ele não tem mais quase nenhum lobo E eu tenho 64 TNTs Eu vou explodir todos eles Ai agora é certeza que tem mais de 100 lobos aqui E tem tanto que fica até um entrando dentro do outro ali Olha que negócio estranho ali atrás Só que desse jeito eles ainda tão muito fracos E mesmo se eu colocar armadura Eles ainda vão ficar muito fraquinhos Só que eu tenho algo aqui que vai deixar eles muito fortes Eu vou jogar essa poção de força em todos eles Joga a poção de força boa Agora todos eles tão muito fortes Só que eles ainda tão muito devagar pra atacar o Atos Então eu vou jogar essa poção de velocidade neles Pra eles ficarem muito rápido Te achei, te achei Cadres Agora eu tenho TNT Vamos lá, vamos lá Ele tá vindo daqui Lobo, é agora É agora o Atos Olha o que eu consegui Olha o que eu consegui Bora com isso Não, vai, vai, vai Lobos Ele matou um monte Olha só o que eu consegui E taca fogo, taca fogo neles Ai sobrou bem pouco o lobo Mas é agora, lobo, ataca ele Ataca o Atos Tem papagaio, tem que ter papagaio Não, lobo, Cadres Eu tô falando desde o começo do vídeo, papagaio Apagaio nada Ataca o Atos Ataca ele Eu vou ajudar vocês, lobos Ataca, vamos ter a vingança contra esse cara TNT Fogo, fogo, fogo Não alcança o TNT Lava, lava, lava Não, tem lava Não, eu morri Aê, boa, lobinhos A gente conseguiu ter a nossa vingança contra o Atos E agora ele aprendeu a nunca mais maltratar os animais Ele só faz trollagem e gosta de aprontar Construção pronta com Cadres, diversão vai rolar E agora com o seu boneco Você pode brincar Com o seu amigo Cadres ao lado É só construir Intruir Intruir Tchau, tchau.